No vídeo de hoje, nós vamos estar testando um combo de Ice aqui de um inscrito que ele pediu pra me estar testando. O combo é do ThreadSYT. Ele falou, Aoba Madara, meu favoritão. Tamo junto, meu parceiro. Gostaria que você testasse meu combo no próximo vi... No próximo, ó. Parecendo cebolinha, o próximo. É V-ICE, Z-Guardiuma, X-Spike Trident, C-ICE, Z-Awakening Ice, C-Guardiuma, X-ICE com ponto em fruta. É o básico, né? Que é assim, é o básico de Godiuma, Ice e Spike Trident. A diferença é que ele mudou a ordem, né? Ele fez uma ordem bem diferente aqui com essa build, no caso. O combo ficou em ordem diferente. É, eu acho que nesse combo aqui, nós vamos ter que encaixar Ciborgue. Porque começa com V da Ice e depois a gente parte pro Z do Godiuma. Se o adversário ativar aqui no V da Ice, ele vai conseguir sair do combo, entende, galera? Prontinho, galera. Buildzinha feita com sucesso. A única coisa que vai faltar pra gente equipar é a Ice. Ah, esse eu já tenho a Laperma, se eu não estou enganado. GG, né, meus amigos? Agora a gente vai ter que testar esse combo, mano. Porque eu não... É com ponto em fruta também? Ah, eu já tô com ponto... Ah, não. Tô com ponto em arma. Colocar ponto em fruta aqui, rapidão. Calma aí. Ponto em fruta. Defesa. Pronto. Tipo assim, mano. É um combo fácil, mas só que é uma ordem tão diferenciada que é difícil de pra mim gravar. Porque a maioria dos combos, né, mano? Eles são o... Vamos dizer assim, o feijão com arroz, né? O melhor, no caso, é sempre você fazer o mais básico. Porque a gente já sabe que funciona. Esse também funciona, mas que nem... A gente já percebeu um errinho ali no começo que... Que pra ele ser certeza absoluta que vai acertar, tem que estar com o Ciborgue. Porque se o adversário manjar, souber como que seu combo inicia, que é com o Z do Gordilma, ele vai deixar o hack desativado. Entendeu, mano? Então, simbora lá, né, galera? Simbora lá. Hoje, caçar de Ice Zita. Está com dificuldade pra achar trades, fazer trial, fazer raid. Hoje eu apresento pra vocês a Clone Community. Na Clone Community, vocês podem estar fazendo trade, Cia Event, recrutar pra tripulação, trial e raids. É, meu amigo, se eu fosse você, não perderia tempo. Link do servidor, aqui na descrição. Perguntar pro carinha se ele quer ir um PVP, rapaziada. Ó, o maluquinho aqui quer ir PVP, galera. Simbora, mano. Bora lá, vamos lá um PVPzinho com ele. Oxi! Oxi, 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 oxi. 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 Eu joguei o combo tudo errado, que na hora me deu um bug de mente, rapaziada. Então, tá. Vou fazer só o básico aqui, ó, pra matar esse carinha logo. Só pra derrotar ele logo. Mas não é desse jeito que a gente tem que mandar o combo. Será que a gente pega ele na estratégia do calango, rapaziada? Na estratégia do calango? Aquele ali, ó. Aquele ali tá ligado que tá ligado, mano. Ele tá ligado. Ele tá ligado que eu tô aqui na maldade, tá ligado? Brota aí, meu filho. Mano, vamos ser sinceros numa coisa. Quem que entra no Block Street pra ficar ali na safe zone? Ninguém. Ele sabe que eu estou atrás de Balt e que ele sair dali, ele vai morrer. Ele já tá ligado na estratégia do calango. Se a gente ficar aqui, ó, paradinho, eu tô invisível. Neste momento, eu estou invisível. Eles não tão me vendo. Mas quando ele brotar aqui, ele vai ser congelado. Vou ativar ciborgue e vai morrer, ó. Ele sabe que eu tô segurando o bagulho da Ice. Olha, ele falou. Te conheço. Mas espera. Deixa o calanguinho panguar ali. Na hora que ele panguar... Olha lá, o Leopard. Olha lá, o Leopard. Ele tá pensando em vir. Ele tá pensando... Olha lá, ele falando com o amigo dele lá de Rumble. Será que a gente vai? Será? Calma aí. Olha lá. Ele percebeu que a gente não coisou. Aí. Esse é o combo, rapaziada. Calma. Vamos manter a distância, né? Que a gente tem que esperar o nosso combo voltar. Ih, o Leopard ficou com medo. O Leopard ficou com medo. O que é isso? Cara. Rapaziada. Eu vou trocar pra pirata. Só pra eu me pegar esse Leopard, mano. Que esse Leopard, ele trocou pra marinha. Só pra ninguém bater nele. Só pra mim não bater nele. Nossa, é tão estranho jogar com a Ice com câmera perto, né? A Ice não precisa jogar com câmera perto, né, velho? É câmera longe. Ó, tem uma... Tem uma versão diferente nesse combo que a gente pode fazer. É que eu tô tentando sempre fazer a versão do comentário do cara. Mas tem uma versão diferente. Várias versões de Ice que a gente pode estar fazendo, mano. Mas eu vou usar a versão diferente que eu curto mais, galera, ó. Calma aí. Eu errei? Tá, eu errei. Viu? Essa é uma das versões diferentes que você pode estar fazendo com combo de Ice. Opa, e tá rolando raid pirata aqui. Ou se eu não gosto. Ou se eu não gosto. O cara tá de script? Ah, não. Ele tá de script, mano. Como que a gente vai pegar a fruta? É, eu mandei o combinho lá que o carinha pediu pra gente fazer. Nossa. Pô, não deu tempo, hein, cara. Vamos ver se tem player pra cá. Opa, tem um player aqui, velho. Tá, deu certo. Mano, esse combo aqui com ciborgue, ele tira muito dano, velho. E matamos também. O lado bom, mano, que Ice, tipo, é uma fruta muito boa pra você tá caçando o Balti, porque você não vai ter erro ali, tá ligado? Toda hora que você pegar o adversário no V, não sei lá no que, você vai derrotar ele. Então, mano, eu... E soquinho. Viu, galera? Tipo, não tem erro, tá ligado? Hihi. Ai, ai. Vamos matar, vamos matar, vamos matar, vamos matar. Nossa, mano. O maluco é uma lenda. Vamos pegar a lenda do Free Fire. O meu V da Ice já tá voltando. Só tem que esperar o meu... Oxi. Nossa, eu quase morri aqui, mano. Eu morri porque eu tentei mandar o combo... Do jeito certo... Do jeito... Que é pra mandar, né? No... Que o carinha pediu. E eu acabei morrendo, velho. Mas sim, bora lá, mano. É questão de costume, tá ligado? Vamos lá. Não pegou. Mano, eu acho que esse Dragon, ele era script. Ele tava dando um soco meio suspeito. Eu acho que ele era script, mano. Ele é script mesmo. Ó o cara, mano. O cara é script mesmo, cara. Tá maluco. E ele não desiste. Ele não desiste não, rapaziada. Ainda bem que ele não sabe usar domínio. Se não tava ferrado. E demos 3 barra 3. Mano, ele quase me matou. Qual é o nome dele? FF alguma coisa. Já vou denunciar aqui, mano. O cara tá de script, mano. Na cara dura, velho. Mano, ele não fica stunado. Brota aí, scriptzinho ruim. Brota aí. Ah, o ruim que eu morri pro cara da lava. Porque eu tava matando o script. Ó, tem uns playerzinhos aqui, mano. Oxi. Ah, mano. Agora os caras tão 2v1, cara. Eles tão 2v1, mano. Mano, eu odeio, cara. Mano, eu odeio, cara. Tá, o primeiro já matei. O segundo matei também. Ihuuu. Ainda vou mandar 2v1, easy, viu? O cara, se matar, vamos dar título. Vamos. Ai, o cara tá achando que eu vou dar título pra ele se ele me matar. Ai, brota aí. Tá, levamos um. Ai, vamos. Venha. Se tiver coragem. Nossa, véi. Deixa eu ver. O cara não vai desistir até me matar. Ele acha que vai ganhar título, véi. Ah, eu já dei 3 barra 3 nele, mano. Então nem faz diferença. Vamos ver. Ah, ele vai ficar no ar. Ixi. Ih, errou. Errou bonito. Errou. E levamos. Rapaz, eu fiz um combo totalmente diferente do diferenciado, mano. E deu certo, viu? Nossa. Acho que no lago, não. Ô, se pega ali, hein, mano. Se pega, é vapo. Mano, dá pra gente jogar o V da Ice no meio desse X da Gravity Cane. O X da Gravity Cane tem um delayzinho, mano, na hora de você utilizar. Não, era pra eu me ter acertado o R, cara. Oxi. Eu acertei o bagulho no cara, não contou, mano. Era pra eu me ter matado ele ali, galera. Não, vai papar meu kill. Matei ainda. Ah, mas ele matou o outro. Ele quase papou meu kill, véi. Rapaziada, vou finalizando o vídeo por aqui, mano. Espero que vocês tenham gostado. Eu gostei demais desse combo de Ice. É um combo forte, rapaziada. Como todo combo de Ice. Esse é um dos melhores combos pra você estar farmando o Baltic. Como vocês podem ver, mano, nesse meio tempo, tipo assim, eu só brincando. Não tava, tipo, nem literalmente caçando. Focado em caçar Baltic. Só tava ali querendo procurar um PVPzinho e tal. Farmei em torno aí de 250k. E isso porque eu ainda perdi Baltic, tá ligado? Perdi Baltic. Cês viram ali que eu moscando ali. Acabei perdendo dois PVP. Aí perdi 50k de Baltic. Era pra me ter farmado com uns 300k de Baltic, tá ligado? Não tem segredo, tá ligado? Mas é isso, meus amigos. Espero que vocês tenham gostado. Tamo junto. É nóis. Falou. Fui. Fui.